Você levantou duas questões aqui, coloquei aqui ó, escolha e morte. Você colocou que a morte é como se fosse a comprovação da herança do pecado. Ok? Só tem um problema isso. Diz que não morreram, não tinham pecado? Diz que não morreram, não tinham pecado? Elias e Enoque, tinham pecado? Eles não morreram. E aí? Eles estavam embaixo, eles estavam embaixo de uma sentença. Qual sentença? No dia que você comer, você morrerá. Ou seja, ali, nós anunciamos o caso de a transgressão da mente, o caso do pecado transgredido. Você transgrediu uma consequência para você e para a sua vida. Ou seja, toda a ração humana, tudo que nasceu para você, vai errar essa consequência de quem manda. Deus fez o passo com o Adão. Não, mas como fica a questão da morte? Sim, minha amada. Só que eu vou voltar de novo a pergunta. Só que essa soberania de Deus, acaba fazendo Deus, Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoa. Essa soberania acaba fazendo acepção. Então por que eu tenho que morrer? Que raio de soberania de Deus é essa? Deus livra duas pessoas da morte e eu tenho que morrer? Esse Deus se torna um Deus injusto? Essa soberania de Deus faz ele injusto sim, sabe por quê? Porque eu vou falar, e aí Deus? A sua soberania só concluiu, deixa eu concluir o raciocínio. Então, deixa eu concluir o meu raciocínio. Então, minha irmã, deixa eu concluir o raciocínio. Deus, essa soberania de Deus faz ele acepção de pessoa. Esse Deus aí é o seu, não é meu. Esse Deus para mim não serve. Esse não serve. O meu Deus é o Deus que não faz acepção de pessoa. E se ele esquiva duas pessoas, pela sua soberania, ele livrou duas pessoas da morte. Então essas pessoas não herdaram o pecado de Adão. Elas se esquivaram da morte. Aí é onde que os escatólogos querem reinventar, dizer que as duas testemunhas é Elias e Enoque, que não provaram a morte. Ah, pelo amor de Deus, gente. É isso que eu falo. Teologia é uma coisa, fato é outra.